Onde um homem suspeito de ter agredido a companheira foi preso. Então estamos ao lado dos delegados aqui que vão explicar um pouquinho melhor sobre a ocorrência. Então, primeiramente, muito boa tarde. Gostaria de saber, o rapaz foi preso hoje? Sim, muito boa tarde, Salsicha, a todos do Cidade Alerta. Esse sujeito de 24 anos foi preso hoje pela equipe comandada pelo doutor William. Então a gente está, Salsicha, apostando muito nessa dobradinha. O delegado já apresentou o cartão de visitas dele, foi com toda a equipe, determinou os investigadores. Então essa mulher se apresentou hoje aqui em sede policial, alegou que foi agredita na data de hoje. Hoje, constatado flagrante, os policiais acompanharam aqui o doutor William até Maringá para efetuar essa prisão. Aproveitando, vou perguntar até diretamente para o doutor William. Doutor, também disseram que ela teria sofrido, as roupas dela foram queimadas por esse companheiro no sábado. É isso mesmo? Primeiramente, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui. E a vítima chegou aqui na delegacia em Prantos, numa situação difícil, debilitada. Foi feito o atendimento pela equipe. Nós reunimos, reuniu a equipe de policiais. Nós prosseguimos até Maringá, no shopping que ele estava trabalhando, onde foi feito um cerco e foi efetuada a prisão em flagrante. E, posteriormente, a vítima foi atendida e, realmente, ela confirmou a situação das roupas que foi botado fogo e a agressão que ocorreu nesta manhã. E, prontamente, a equipe de investigação, a equipe da Polícia Civil de Sarandia, efetuou mais essa prisão em flagrante. E a vítima também disse, então, que essas não foram as primeiras vezes que isso aconteceu? Não. Segundo ela, as agressões são recorrentes. É uma situação, infelizmente, que ela tem passado, mas que, a partir de agora, vai ser dado um fim. Muito obrigado, doutor, por conversar com a gente. Então, Salsicha, mais um caso aqui. Estamos em Sarandia, mais um caso de violência doméstica. E, agora, é com você. É mais um machão de cozinha que gostava de... Deixa a imagem lá pra mim, deixa a imagem lá de Sarandia, porque eu quero dar os parabéns lá pro delegado lá. Dar os parabéns pra Polícia Civil. Mais um machão de cozinha, gostava de bater em mulher, gostava de botar fogo na roupa da mulher, ameaçar. E, depois, vim aqui pra Maringá, pra trabalhar como se nada estivesse acontecendo. E, hoje, caiu no plantão do doutor Willian. Já deu as boas-vindas aí ao doutor Willian. Eu achei que ele ia começar a trabalhar em Sarandia. Só em fevereiro. Agora, o doutor Adriano vai ter liberdade pra ficar um pouco mais com a família. E aí, o novo delegado de Sarandia, doutor Willian, já tá de plantão. E já botou a carteirinha dele pra funcionar no primeiro dia de plantão, hein? Já meteu um machão de cozinha no xilindró, no xadrez. Parabéns, doutor Willian. Seja bem-vindo em Sarandia. Junto com o doutor Adriano, acredito que vai ser uma dobradinha. E a bandidagem, pode botar as barbas de moio, que agora tem dois delegados em Sarandia. Pra botar vocês no xilindró, pra meter vocês no camburão da Polícia Civil. Parabéns. O doutor Willian chegou recentemente, já foi ajudar o doutor Adriano. Primeiro plantão, já tá aí o primeiro fragrante também. É desse jeito que o povo gosta de ver a polícia trabalhando. Parabéns e pro doutor Willian, deve estar me assistindo lá no monitorzinho, lá na sala do doutor Adriano. Seja bem-vindo a Sarandia. O senhor tá numa das melhores cidades do país, viu? Sarandia, 130 mil habitantes, um povo trabalhador. Um povo que gosta da polícia, que gosta do pessoal da segurança. Obrigado, Mariana, com as informações ao vivo, direto de Sarandia. O doutor Willian já chegou com tudo também, hein? Olha, o setor antitóxico da Polícia Civil de Maringá prendeu o sujeito. Diz que ele tem um apelido meio diferente aí. E tava traficando na Zona 7 aqui em Maringá. Ah, esse é o outro caso. É? Da Zona 7, coloca...